Simplesmente demais! A gente toca o que você gosta de ouvir! As melhores músicas! Simplesmente demais! A gente toca o que você gosta de ouvir! Sucesso, sucesso e mais sucessos! E tom-tome músicas! Aqui você curte som as melhores! GEL do CD! Fala galera! Eu sou a Eduarda Alves e estou passando para dizer que estou coladinha com o GEL do CD! Um beijo grande! Culpada Eu mereço adjetivo de culpada Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus tramas Desculpa o meu ciúme em excesso e as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego O que doeu em você pode ter certeza que tá doendo em mim Mesmo sabendo que estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Com nada, mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi! Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Pra qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Estava errada Se dependesse de mim estava perdoada Eu sei que é foda carregada desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu vim dono desse chip essa semana Quer você ver só toca as melhores As melhores Eduarda Mesmo sabendo que estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada, mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi! Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Estava errada Se dependesse de mim estava perdoada Eu sei que é foda carregada desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Que bom que você enxergou Que bom que você enxergou Estava errada Se dependesse de mim estava perdoada Eu sei que é foda carregada desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maraca e o Mengão perdeu Foi pra rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração São sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é faltar de sorte É faltar de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é faltar de sorte É faltar de mim Eduarda Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maraca e o Mengão perdeu Foi pra rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração São sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é faltar de sorte É faltar de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é faltar de sorte É faltar de mim Música Eduarda Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Eduarda Você me convenceu A te amar até mais que eu Confiei, me entreguei Agora tu não passa de reis Por você eu mudei Até o meu perfil eu privei Meus amigos eu deixei Agora tu não passa de reis Não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não vou pra trás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor O Engel do CD Mas quando queimou Como eu te amei Esquece Fui muito abaixo O que tu fez Agora tu não passa de reis Então se não vai demais Voltar no passado E me ver outra vez Esquece Fui muito abaixo O que tu fez Agora tu não passa de reis Eduarda Não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não vou pra trás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas quando eu me amou Como eu te amei Esquece Fui muito abaixo O que tu fez Agora tu não passa de reis E não Se não vai demais Voltar no passado E me ver outra vez Esquece Fui muito abaixo O que tu fez Agora tu não passa de reis Agora tu não passa de reis Eduarda Gueldo CD só toca as melhores As melhores Me contam aonde está É claro eu vou correndo Minhas amigas dizem Que eu estou enlouquecendo Cada dia Mas o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Mas quero tanto arriscar Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa Desejar De madrugada me esperar A janela tá aberta A gente foge pra longe Com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro Em nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Eduardo Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa Mas não custa Desejar De madrugada me esperar A janela A janela tá aberta A gente foge pra longe Com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro Em nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Sendo nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Sendo nosso quarto Gueldu CD A melhor qualidade Eduarda Arruma suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Ao teu lado Eu me encontrei Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Nos iludimos Só olha nós Estamos tentando Não liga Do que estão falando Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Endireça A lua Endireça A lua E viva E viva a nossa Amar Eduarda Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Nos iludimos Nos iludimos Nos iludimos Mas olha nós Estamos tentando Não liga Não liga Não liga O que estão falando Não liga Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção Em direção A lua E viva a nossa Amar Eduarda Aqui você curte e sou as melhores Guel do CD Ontem Saímos Saímos De novo E você Emburrada Com a cara Fechada Tinha Um casal Do lado Curtindo De boa Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Doar Somos Tais Tristes Que Nunca Serão Felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijo de língua E a gente E a gente só briga 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 Briga, briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz me nos ver Eduarda Nós somos as tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz me nos ver E a gente só briga, 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 briga